E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente por cima da Pandora Tirando meia hora da cara da linda Jota Flávia lá em borda, sabe que é jota Fiquei em papeira, vou ficar abrilhada Mas o problema é que essa morena da Pandi No meu sistema, coração cortou, se fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Se lembra que tá tirando o meu sono A razão bruta aqui não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego, mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos com gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito, um desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora onde é que faz? Coração do maluqueiro, rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá zundado, nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro, é o coração otário Quem se ilude bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu tô Se perguntam se toam, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Bodei nas curvas da bandida que já mangem Manipula um coração como é que estresse Aturo nesse mestre Faz travessuras que são tipo É uma sutra que se a mente não solta o coração que enloquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Até pois eu repensar o meu lema Dizemperco 99,99 da pô de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela cuidou nada e o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono Arrasa um grita que não, mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego, mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos, um gozinho que era um mas Que ela chegou de um jeito, me configurou inteiro Esse meu psicológico e agora o que é que faz? Coração do maluqueiro, rotô nem tava ligeiro Pra prova que tá brindado nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração otário E se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, de pistão no bolo Que ela não sai da minha mente e não importa onde eu vou Se perguntam eu sou onde vou e se nada mude Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já mente Manipula o coração como é que estresse Aturo nem se mete Faz travesuras que são tipo Clamatura que se a mente não curta o coração que enlouquece Rodou nas curvas da bandida que já mancha Manipula o coração como é que estresse Faz travesuras que são tipo Clamatura que se a mente não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Segura o foguê Pode ser Pode ser Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando um fuzil Me mamar num bico Um pouco distante Se satisfaz Tô na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e não será que é Toma 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 Se controla a vida vem por cima e não será que é Toma Ela vem por cima e toma, sequência, diz que é minha dona Quer ir pra Dubai, mas vou levar pra minha goma Quer mafu, mafu, fica chapada de Colômbia Quer usufruir de quase toda minha grana Chapa do Bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapa do Bucana, fala que me ama Toma, toma, toma Tipo Hollywood Toma, 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 toma Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima da cereca Toma, 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 toma Do Concórdia pro mundo Esse é o DJ Chá de Doce Não joga pra trás, poste em poste O DJ Chá de Doce Porcano E ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa onda que quando ela arrasa Me deixa meluco e louco de tesão Quando a joela lança Rebola, menina, que eu já tô no clima Faz aquele jeito que só você faz Sentando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E você também vai sentando, nenina Vem sentando, vai, vai, que eu já quero mais Rebola, menina, que eu já tô no clima Porque eu já tô no clima Rebola, menina, vem sentando, vem, vem Rebola, menina, vem sentando, vai, vai Quero mais, eu sentando, vem, vem Rebola, menina Erei, menina, que eu não choque Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda, que quando ela arrasa Me deixa maluco e louco de tesão Quando eu vejo ela dançar E rebola, menina, que eu já tô no fim Mas dá aquele jeito que só você faz Sentando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais Você também vem, vem sentando, neném Vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem Vai, menina, e vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem E vem sentando, vem sentando, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem sentando, vai, que hoje eu quero mais Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra E vem sentando, vem sentando, vai, que hoje eu quero mais Vamos lá, Ceará Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes E segundo Simone Mendes Joga a mão, joga a mão em guitarra Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Obrigado, Manu Samanu Norte Tchau, gente Obrigado Beleza Paz o Hulk Hulk Santando de 4 Paz o Hulk Hulk Santando de 4 Ica, 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 ica Kevin, o gris, manda pra ele Té espelhado, cama redonda, paz no movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Pé espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Cai essa língua passando Oh, vontade de ser escano de mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Cai essa língua passando em mim Vai na castela, chau pra cá, bebê! É, alegria demais! Gustavo Lima! Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Baby! Oh, vontade de ser escano de mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Cai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano de mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Cai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano de mata Só cede bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Que depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Fog de tu, não mais com carinha de nem Se fode, fode bem Fog de tu, não mais com carinha de nem Fog de, fode bem Se fode, fode bem Fog de tu, não mais com carinha de nem Fog de tu, não mais com carinha de nem Então, fode bem Fog de tu, é menos com carinha de nem Fog de tu, é menos que carinha de nem Variana falou pro Julianna Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na sapinha E depois que cê tem por puto não quer cê tá pra ninguém Fode bem sem foggy Fode bem sem foggy Fode bem 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 sem foggy Fode bem sem foggy Fode bem sem foggy Fode bem sem foggy Faz de bem, vem do seu mal, não estou carinho Mais uma pra tocar nos paredões de todo o Brasil Célio Santana e bebê Você tá bem aceitada que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Pra minha cabeça, tua onda não sai Quando o do que cabe é o gimear demais Fim de semana, farra muita pinga e cachapa Chama minha galera pra nós e come água E no meu paredão vai tocar muito briseu Mulher desmodelo, hoje é comigo mesmo Mas na segunda-feira eu vou lembrar dela Aquela setela que não desapega Você tá bem aceitada que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Vão, pra minha cabeça, tua onda não sai Vão, quando o do que cabe é o gimear demais Vão, segue o seu plano, meu Deus Fim de semana, farra muita pinga e cachapa Fim de semana, farra muita pinga e cachapa Chama minha galera pra nós e come água E no meu paredão vai tocar muito briseu Mulher desmodelo, hoje é comigo mesmo Mas na segunda-feira eu vou lembrar dela Aquela setela que não desapega Aquela setela que não desapega Vão, você tá bem aceitada que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Vão, pra minha cabeça, tua onda não sai Vão, quando o do que cabe é o gimear demais Vão, quando o do que cabe é o gimear demais Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanas Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Quê que ela quer, quê que ela quer, quê que ela quer? Oh novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Balançou, oh gostosa toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Dando o trompete, vai Caio DJ Isso Felipe Aparinha 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 Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer Ela seita Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Então toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Rafa na raba na raba na rapa Olha, toma, 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 tapa, na raba Chegou o malvadão Agora o baile para, e ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô pazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão Agora o baile para, e ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô pazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou papá É o Nando Pavá DJ Lúcius DJ Lúcius A gente não faz música, faz hit Vem pra cá meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes Benz Vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem andar de safada, de safada, de safada, de safada, de safada Vem pra cá meu bem Vira minha neném Vou fazer um harem Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa novinha safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa novinha safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Segura! É o Dando Pavá Como eu sonho, ela beija e dança, ela faz um tiktok Sempre que o app tá bandando na minha porta, eu toque, toque Se eu tô no baile, ela joga, enquanto eu conto os maluco Desse povo de vulcano, mais tarde tem ploc, 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 ploc 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 E aí é pecado Flamengo, não está caro Versace uma minha city, traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais um milhão do Diamante Raro Ploc, 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 ploc Mais tarde tem ploc, 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 ploc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Vem no piseiro do bairro, vem! Pra cima! Com meu sonho, ela beza e dança, ela faz um tic-toc Sempre que o app tá bandando na minha porta e toque, toque Se eu tô no baile, ela joga enquanto eu conto os maluco Nesse combo de vulcão, mais tarde tem bloc, 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 bloc 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 E aí é pecado Flamengo, não está caro Versátil na minha sítio, traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais humilhando o diamante raro Bloc, 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 bloc Mais tarde tem 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 bloc, bloc, bloc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Estoura papai! Vamos lá, vamos lá É o DJ Luz É na pisar Ela pode fazer o Tik Tok, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o Tik Tok, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia, trata ela direito Ninguém sabe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Ela pode fazer um Tik Tok, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o Tik Tok, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia, trata ela direito Ninguém sabe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Segundo, é o DJ Lúcio Salve o Santana hein bebê, pra cima! Bora! Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, pra estinha do interior Só vai tocar fizeiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, pra estinha do interior Só vai tocar fizeiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Vai, 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 rolar o desmantelo Bota a pizeiro, bebê, pra cima! Salve o Santana hein bebê, pra cima! Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, pra estinha do interior Só vai tocar fizeiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, pra estinha do interior Só vai tocar fizeiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo I'll be close to you I'll settle for the cause of you I miss you more than life And if you can't be next to me Your memory is ecstasy I miss you more than life And I miss you more Salve o Santana, hein, baby? I miss you more than life Tô na deboche, na principal da norte Deixando as naves fortes Os graves que balançam a terra da habilidade De carro molotov que explode os holofotes Brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra, dançando Em cima do capuz da minha saveira ou rebaixada Desce novinha, que cabe sentado Carinha de santa massa que não vale nada Pira na saveira do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pira na saveira do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pra tocar no palerão E saindo do papo aqui Tô na deboche, na principal da norte Deixando as naves fortes Os graves que balançam a terra da habilidade De carro molotov que explode os holofotes Brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra, dançando Em cima do capuz da minha saveira ou rebaixada Desce novinha, quicado, sentado Carinha de santa maça que não vale nada Pira na saveira do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pra tocar no palerão Olha o Nando Pavaque aí, ó Chama! Na Bipaja da Deboche No pontão do lago sul Bate o racha da Ceilândia Passando no pistão sul Furabris, dois opa, latriça, veja o Subaru E pra boy que se comanda Nós manda tomar no... Presta, nitro na reserva Que hoje nós começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque e muita erva É que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada Calma aí, cardiei, colorei Vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer Só tô contando os plaques Se me ver com você A fiel vai enlouquecer Então calma, se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Calma, se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Calma, se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Calma, se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Reboada dos maloca Não me baixa, dá deboche no pontão do lago sul Bate o racha da Ceilândia passando no pistão sul Fura, blitz, dois, opa, ladrissa, velho e o subaru E pra boy que se incomoda, nós manda tomar no ai Presta, nitro na reserva, que hoje nós começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque, muita erva, é que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada Cardiei, colorei, vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques Se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Revoada dos maloca Desse olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Desce meu olhado desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras somam e você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Isso é nome do Favac Vai tocar no faredão Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovesinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovesinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovesinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Loves, loves, loves gostoso Loves, loves, loves gostoso Loves, loves, loves gostoso Loves, loves, loves gostoso Isso é mano pra rock Pra tocar no paredão Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro Entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até ela ganhei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão, isso é muito pra lá Eu sei que é amor, nós dois entrou no carro Entre beijos e amassos, aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Não tornei homem fiel e até lá ganhei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, não, não, não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é muito pra lá Toda vez a história é essa Sem inventar um carro qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Toda vez a história é essa Sem inventar um carro qualquer só pra poder brigar Sem inventar um carro qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais Meia noite, várias garrafas de uísque Ainda tem três pra esvaziar Ela desconhece o tal do limite Não tem asas, mas aprendeu a voar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém, vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa, leve, calmaria, também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém, vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa, leve, calmaria, também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Deixa ela viver, deixa ela voar 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 Deixa ela viver, deixa ela viver, deixa ela ver Deixa ela viver, deixa ela viver, deixa ela ver Deixa ela viver, deixa ela viver 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 Obrigado.